Fala, tio Chico, beleza meu querido? Oi, Diogo, um beijo. Tio Chico, a minha dúvida, ela é até tema recorrente nos teus vídeos, tá? Mas eu vou trazer ela um pouco pro meu contexto e não custa nada ouvir novamente a sua sábia e sensata opinião, tá? Eu tenho 37 anos, tirei minha carteira de moto agora, recebi essa semana, semana passada. Tenho carteira B há mais de 10 anos, experiência com carro, né? E a moto que eu tô querendo pegar como primeira moto é a Classic 350, né? Porém, nesse fim de semana, eu estava em um churrasco de família e um primo meu tem uma Fazer 250, modelo um pouco mais antigo, no seu ano. E ele, sabendo que eu estava recém-habilitado, me entregou a chave e disse pra eu experimentar a moto, né? Dar uma voltinha dentro do condomínio, obviamente, né? Um ambiente controlado, fechado. Era um domingo, estava bem deserto a pista. E eu dei uma pequena volta, né? Mas quando eu fui fazer uma curva, que rua de condomínio não é tão larga, fui fazer uma curva um pouco mais fechada e eu quase tomei a moto. E já senti a moto bem pesada, né? Mas com certeza é uma moto mais leve que a Classic. E aí, nessa hora eu pensei, cara, será que a Classic 350 vai ser uma boa escolha como primeira moto? Que eu quase não consegui sustentar a Yamaha. Por pouco eu não derrubei a moto. Aí eu estou, nesse momento, em dúvida entre ela e a FZ15. E então, tio Chico, o que fazer? Aí eu realmente estou bem em dúvida agora. Um abração, meu querido. De algum beijo pra você. É uma situação, realmente, que eu preciso te deixar ciente de que a Classic, ela pesa muito, mas muito mais do que uma FZ25, uma FASER 250. A Classic, ela pesa 200 quilos. Ela é pesada. Mas eu entendo que... Eu indico essa moto pra iniciantes. Mas eu também sempre aviso do peso. Mas eu vejo também que você poderia testar. Testa uma Classic, vai numa loja da Royal. Pelo amor, cuidado, tá? Não faça curvas fechadas. E aí fica uma dica pra você. Evite fazer uma pilotagem de uma forma que você não está pronto pra isso. Eu acho que falta também... Não estou fazendo a crítica pra você, não. Mas, assim, falta o seu bom senso de entender que você ainda está aprendendo. Então, seja mais comedido. Quer ver um exemplo de uma coisa que eu pratico muito? Olha, eu tenho muitos anos de habilitação, né? Eu tenho muitos anos de moto. Pilotando moto. Mas, às vezes, eu fico duas semanas sem andar de moto. Fico mesmo. Duas semanas sem andar de moto. Quando eu volto a andar de moto, eu fico já assim. Tipo, eu estou duas semanas sem andar de moto. Eu vou retomar devagarzinho. Porque é diferente do cara que está todo dia na moto. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia em cima da moto. Esse cara, ele já está muito apto, né? Ele está respirando moto. A exemplo, quando eu viajo de moto, que eu estou horas em cima da moto. Horas, dias em cima da moto, eu volto afiadíssimo. Afiado. Eu já estou respirando. A moto faz parte de mim. Já rola aquela simbiose. Mas, quando eu fico duas semanas sem rodar de moto. Ou uma semana. Eu já pego a moto já. Mas, assim, ó. Eu vou rodar mais devagar. Mais comedido. Porque eu não estou afiado. Se eu que tenho experiência, eu penso assim. Imagine você que não sabe ainda andar de moto direito. Então, a dica que eu lhe dou é. Comece muito devagar. Faça a curva no modo bração. É só bração. Já pensou em só bração. Faça a curva fechada. Faça a curva aberta. Começa devagar. Não acelere demais. Devagarzinho. Eu vejo que muitos iniciantes ficam com vergonha de mostrar para as pessoas que são iniciantes. Esse é um erro. Eu não estou dizendo que você faz isso, tá? Não estou falando para você, Diogo, que você faz isso. Mas, eu percebo isso no trânsito. Quando o cara é iniciante, você vê que o cara faz um monte de cagadas. Esse cara é iniciante. Você vê até pelo posicionamento dele na via. Que o cara está começando. Mas, ele quer acelerar. Ele quer fazer algumas coisas. Pô, velho. Não sabe, velho. Deixe claro para as pessoas que você não sabe. Não se importe. Uma das coisas que eu sempre digo. Eu fiz muito vídeo de direção defensiva. Eu dizia sempre nos vídeos. Se mantenha sempre no lado mais lento da pista. Se você não está se sentindo apto para poder avançar em uma via de maior velocidade. Uma via expressa. Se mantenha no lado mais lento. E dane-se para as pessoas. Faça a visão 360 graus. Se preocupe com quem está atrás de você. Mas, não se preocupe com o que os outros acham. Se você está se mantendo na velocidade correta da via. E não está abaixo da metade da velocidade máxima. Você não pode ficar abaixo da velocidade máxima. Se você está em uma via de 60 km por hora. Você não pode estar abaixo de 30. Se você está em uma de 80. Você não pode estar abaixo de 40. Então, se você não está abaixo da metade. No lado mais lento. Cara, deixa as pessoas passarem. Fique na sua. Só que fazendo a direção defensiva. Olhando lá o retrovisor. Sempre atento e esperto. Porque tem doido também. Você tem que cuidar de você e dos outros. Mas, dane-se. Não se preocupe com os outros. Então, para todo mundo que está começando. Essas motos funcionam. A Classic são mais pesadas. A Hunter também é pesada. Está 185 kg. Não é pouca coisa não. É muita coisa. E uma Meteoro 350 são boas motos. Porque são motos que têm uma relação peso-potência baixa. É ruim. Na realidade não é baixa não. A potência é baixa. Mas a relação peso-potência é ruim. Para você botar na rodovia. Mas são motos que são muito gostosas de pilotar na cidade. Porque você não precisa passar muita marcha. Então, para os iniciantes. O torque em baixa facilita. Porque mesmo que você esteja na terceira marcha. Você chama. A moto vai. Ela responde. Se for uma moto que não tem muito torque. Aí você tem que reduzir. E para o iniciante. E para o iniciante. Esse processo de reduzir. E de fazer a redução. Ainda é muito difícil. Então, por isso que eu indico tanto as motos da Royal 350 para os iniciantes. Porque elas acabam sendo mais fáceis de pilotar. Por elas terem torque em baixa. Então, na terceira marcha. Você está na velocidade lá baixa. Você acelera. Ela tem torque para responder. Então, são motos que fazem sentido para os iniciantes. Então, minha dica, Diogo. Vai numa concessionária Royal. Faz o teste. Por favor. Não queira ser amostradinho. Roda devagarzinho. Rode. Demonstrando para todos na via que você é iniciante. Em pouco tempo. Se você decidir ficar com ela ou com outra moto. Até 25 cavalos. Que é o que eu recomendo para quem já dirige carro. Você vai ter essa simbiose. Você vai pegar a dinâmica do trânsito. E você vai evoluir. Mas eu acho que talvez esse seu receio seja porque você foi um pouco... Quis dar uma de amostradinho fazendo uma curva que você não sabe fazer. Então, eu recomendo sim as motos da Royal. É importante enfatizar que são pesadas. Mas, quando você coloca um FZ25. Que é um motor que é bom. Muito bom. Mas não tem o mesmo torque de uma Royal em baixa. Se você estiver em terceira marcha em baixa velocidade. No FZ25 você tem que reduzir. Ou então ela começa a tremer. E para um cara que está começando. Essa tremedeira em uma moto deixa a pessoa nervosa. Você vai ter que passar a marcha. Aperta a embreagem. Isso já começa a dar aquele nervoso para as pessoas que estão começando. Numa Royal você não tem isso. Numa Royal você acelera. Ela vai dar uma tremidinha. Mas ela responde. E você consegue retomar. Por quê? Porque ela entrega torque em muito baixa rotação. Então, você entende que tem ponto negativo e ponto positivo. Ponto negativo é alto peso do João Royal. Ponto positivo é que ela tem torque em baixa. Acaba evitando muitas passagens de marcha. Enquanto o FZ25 tem baixo torque. Mas ela é mais leve. Então, sugiro que você faça um teste na Royal. E aí, siga a sua razão. Eu estou vendo que você é um cara racional. Você é um cara que está no caminho certo. Mas faz um teste numa Royal. Para ver se você se adequa. Eu recomendo. Continuo recomendando para os iniciantes. As motos 350 da Royal. Mas o FZ25 também é uma ótima opção para iniciantes. Que tem carta B. Que já tem experiência no trânsito com carros. Acabei de comprar uma moto nova e já sei o quanto vender. Não andei nem mil quilômetros. Mas quero aquela moto que acabei de ver. Contas empilhadas, vida apertada. Mais uma prestação que vai vencer. E no Youtube encontro um produto mais que FUFUMENTÓNELÉTICO. Pra satisfazer. Eu tenho uma solução. Pra te animar de vez. FUFUMENTÓNICO. Atômico das organizações. Se a turma tá pensando em você. Eu tenho uma solução. Pra te animar de vez. FUFUMENTÓNICO. FUFUMENTÓNICO. O apólico das organizações. Se o público tá pensando em você. Você pode. Você merece. Porque é mais fácil na realidade digital. FUFUMENTÓNICO. Uma realidade inconveniente. Inconveniente pra você. Eu tenho uma solução. Pra te animar de vez. FUFUMENTÓNICO. Atômico das organizações. Se o público tá pensando em você.